Os protestos dos coletes amarelos estendem-se a comunidades por toda a França. A repórter da Euronews Annelise Borges juntou-se a manifestantes na cidade de Rennes, onde as opiniões se dividem, há mesmo quem critica a violência que ocorreu em Paris. Um manifestante explica que estão infiltrados nos protestos grupos organizados, anarquistas ou de extrema-direita, que são verdadeiros exércitos secretos que se movem rapidamente e apela aos coletes amarelos para não os seguirem, quando os virem chegar, se afastarem e deixarem-nos isolados. Mãe e filha falam das frustrações que as levaram a juntar-se ao movimento e aos protestos em Rennes. Para a mais jovem, é o futuro dos filhos que a preocupa, acrescenta que se hoje se vive mal, os filhos viverão pior e isso não é normal, porque não devemos esquecer-nos de uma coisa, Frisa não são os ricos que fazem França, são as pessoas como ela que fazem o país, diz a economia do país. A mãe desabafa, estou cansada de não ter um mês de cento, cansada de não ir de férias, de tudo o que beneficia as pessoas ricas. Sabemos que o dinheiro existe, que França é rica e acusou o governo de colocar o dinheiro nos bolsos. A enviada da Euronius à Rennes acrescenta que as autoridades estão a preparar-se para mais um fim de semana de manifestações em massa, diz que se espera cerca de 90 mil polícias nas ruas de França. Paris será o centro dos protestos e deverá estar fechada. As autoridades pedem que as lojas continuem encerradas. Annalise Borges, Inra, em Western France, for Euronius.